Olá pessoal, toda a programação cultural essa semana será voltada às crianças em homenagem ao seu dia. Todos os eventos têm entrada gratuita. Na quinta-feira tem a peça Fantástica Fábrica de Brinquedos, aqui no CIEI. Na sexta-feira, Dia das Crianças, tem a peça Gênes Creuza, Ops, Chapeuzinho, no piano. E ainda tem o espetáculo Maresias, da Orquestra Sinfônica de Naiatuba, com o Teatro de Bonecos, aqui no CIEI. E no sábado tem edição especial da Feira de Troca de Livros, somente com títulos infantis, na Praça Rui Barbosa. E à tarde tem a peça Pipa e a Flor, às 3h, no Bosque do Saber. Já no domingo serão quatro eventos. Tem a peça O Passe e o Gol, no Bosque do Saber, e a peça Contos da África, no casarão Cultura Pau Preto. E a representação da peça Gênes Creuza, Ops, Chapeuzinho. Encerrando a programação, tem a peça Juvenil Admirável Mundo Novo. Esse foi mais um Agenda Cult, e até semana que vem.